Depois de tanto tempo Andando juntos Hoje eu voltei Me sentindo Tão só Noite escura Sinto frio Onde estás? Quanto mais ando Mais cresce a distância Como escadas Que nunca tem fim Sinto falta Do teu ombro Onde estás? Onde estás? Me arrependo Do que pensei Me vergonho Do que falei Eu não vou deixar O meu orgulho Nos afastar Outra vez Eu não quero continuar Vou parar Para te esperar Te pedir Para me perdoar Eu não quero Viver Sem ti Respeito Respeito Só Com a fidelidade Para sempre Respeito Só Tua fidelidade Senhor É o que eu É o que eu Receio Teu Só É o Iubim Ó Oh Respeito Só Eu não sei Nir Desse Teu Amor Respeito O sofrer Me arrependo do que pensei Me envergonho do que falei Eu não vou deixar o meu orgulho Nos afastar outra vez Eu não quero continuar Vou parar para te esperar Te pedir pra me perdoar Eu não quero viver sem ti Espírito Santo Com a fidelidade para sempre Espírito Santo Eu não quero viver sem teu amor Espírito Santo Com a fidelidade para sempre Espírito Santo Eu não quero viver sem teu amor Eu não quero viver sem teu amor Espírito Santo 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 Obrigado.